Olha quem voltou! E aí? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao vlog diário do Neném! No momento que a gente vai começar a conversar a espiritualidade, espiritualismo, com o Diz, o Marido, todas essas coisas que estão no meu vídeo, mesmo esse mito de malucão e 100% só sei, corte sem porra nenhuma! E aí, pessoas? Ah, finalmente, né? Eu consegui me organizar aqui na verdade pra deixar as coisas limpinhas pra gente fazer vlogs diários novamente. Fala aí, Petiu! O negócio tava dose, né? Tava dose, mas é um dose bão. É aquele dose que você fala, mano, o negócio tá dose bão, assim. Tá dose bão, sabe? Bão, dose bão. Pois é, é o jeito que tava. Mas é isso! Tamo aí de novo! Sentiram saudades? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado a todas aquelas pessoas que se compadeceram do meu tempo fora da internet aí, tá? Recebi um montão de mensagens das pessoas falando que compreendiam a necessidade dessa pausa que eu dei, das pessoas falando, forçanino, vai lá, não sei o que lá, vai que é sua, essas porra todas. Muito obrigado pelo carinho aí, pela atenção de vocês, gente. Era só trabalho mesmo, eu tava com muito, muito trabalho. Mas, muito obrigado a vocês e acabou. Segunda coisa, muitas pessoas me deram um recadinho falando que adoraram essa caneca, né? Essa caneca foi presente do Alexander, o meu brother aqui da Casa da Rua Maria Rosa. E ela, na verdade, vem com um joguinho de vinhos. Vieram três garrafas e essa caneca. Eu não sei se o cara que fez isso daqui esperava que eu tomasse o vinho na caneca. Mas é, ó... É da... Não sei se vocês conseguem ver... Quinta do Olivandro... Olivardo. Restaurante e adega Quinta do Olivardo em São Roque, aqui em Sampa. O Ale foi pra lá e me trouxe essa caneca, na verdade, presente pra Ana. Não foi nem pra mim, eu que tomei a caneca pra mim. Beleza? Então é isso. Recados dados, vamos pras perguntinhas de vocês. Eu confesso que eu tinha um papel anotado com todas as perguntas, né? Eu sempre tenho aqui, ó... Um papelzinho anotado com todas as perguntas que eu vou respondendo. Só que qual que é o problema? Eu perdi esse papel. Então eu não sei quais perguntas que estavam naquele papel que eu ainda não respondi. É... E essas perguntas vão se perder no limbo. Né? Vocês me desculpam. Eu não sei se eu respondi todo, não lembro. Já passou bastante tempo. Então eu peguei a pergunta mais antiga que tava aqui. É... Sem resposta e coloquei aqui, beleza? Qualquer coisa vocês colocam aí de novo. Mas, ó... Tem duas folhas de questões aqui. Então eu não sei se a sua tá aqui no meio, tá? Vamos lá. Poxa, cara! Tô assistindo os vídeos do seu canal aqui e queria te perguntar sobre alguns aspectos da sua religião ou crença. Eu não creio em muitas coisas que você fala, pois sou um cristão. Mas acho interessante ouvir os pontos de vista diferente, já que acredito que Deus é onipresente e aspectos da verdade sempre existirão nos lugares mais remotos, pois o mundo é de Deus. Já fui neopentecostal e já aconteceram fenômenos paranormais, eu diria. Pois bem, como você explicaria as folhas de um local específico que se acendem, literalmente verde, fluorescente como uma lâmpada, quando todos oram? Por que ocultistas ou magos e neopentecostais se degradiam tanto, sendo que acreditam praticamente nas mesmas coisas, mudando somente o ponto de vista sobre bem e mal? Na sua crença, qual a origem do mundo, a finalidade da vida humana e qual será... Qual será o final do mundo ou o propósito plenamente atingido? Vamos lá, várias perguntas. Pessoa, eu não tenho uma religião, tá? Então, aspectos da minha religião são inexistentes, porque eu não tenho uma. Tenho uma crença, ou melhor, um arcabouço de crenças, né? Que acho que não dá pra esplanar num vídeo. Mas, vamos pras perguntas que você fez. Como você explicaria folhas de um local específico que se acendem? Isso daqui eu procurei na internet e não achei, cara. Então, eu não sei do que que se trata. Pode ser um monte de coisa. Pode ser até malandragem. Pode ter uma lâmpada atrás. Eu não sei. Eu não achei isso daqui. Tá? Então, assim, porque você tá falando, também é meio difícil falar. Por que ocultistas ou magos e neopentecostais se ligadiam tanto, sendo que agrediram praticamente as mesmas coisas, mudando somente o ponto de vista sobre o bem e o mal? Cara, na verdade, o que muda aqui é a religião mesmo, não é ponto de vista. E podia ser qualquer outra religião. A cristã, a cristã católica romana, neopentecostal, protestante, judaísmo. Pode ser qualquer religião. Porque, na verdade, o que acontece é assim. Quem tá numa religião, dificilmente aceita as outras coisas que acontecem. Então, é muito difícil você ver um umbandista aceitar um católico. Um católico aceitar um crente. Um protestante. O protestante aceitar um judeu. E todos esses aceitarem um magista. E eu não tô falando da boca pra fora. Da boca pra fora é bem fácil falar, tá? É fazer. O grande problema é que você, muitas vezes, vê a pessoa falando Não, tudo bem. Tudo bem ele ser umbandista. Mas ele vai pro inferno. Sabe o negócio assim? Muitas vezes o aceitar a religião do outro tá muito mais ligado a... Ô, gente! Vem pra cá! Muitas vezes o aceitar da religião do outro tá muito mais ligado a uma questão de indiferença para com o outro. E não de aceitação de polivalência, digamos assim, tá? Agora, é muito raro o mago ter alguma coisa. É muito mais fácil o mago ser atacado, ou um ocultista ser atacado pelas religiões do que o contrário. Tô falando que não existem ocultistas que atacam a religião? Não tô falando. Eu mesmo sou um que ataca. E eu ataco a religião por quê? Porque... Por causa dos... O que você falou aqui? Do que eles acreditam ou deixam de acreditar? Não. Eu ataco os religiosos porque a religião tem um papel de fechador de mente. A magia, ela tende a expandir a mente. A religião, ela tende a fechar, enclausurar a mente. Tanto que o Eliphas Levi, por exemplo, que é um mago que é bem famoso, né? Todo mundo cita esse cara. Ele foi expulso do clero. Ele era monge. Ele foi expulso do clero por quê? Porque ele começou a pensar demais. Esqueci. Mas teve vários religiosos que foram expulsos do clero justamente porque começaram a adentrar na cena do ocultismo e a abrir a mente. A religião, ela tem o papel de fechar. Por mais que você acredite o contrário... Por mais que, por exemplo, já falaram aqui pra mim, Ah, Nino, mas, por exemplo, a Umbanda fica sempre falando pra você estudar coisas, estudar, estudar... Então, como é que é isso de fechar? A maioria das religiões pregam de alguma forma que você tem que estudar. Só que na maioria das vezes, você tem que estudar aquilo que eu quero que você estude. Entendeu? Então, pra Umbanda, por exemplo, você vai estudar a Umbanda. Você não vai estudar física. Entendeu? E as coisas de física, as descobertas novas, geralmente a Umbanda rechaça, por exemplo. Porque não tá dentro do seu cabedal de crenças. Entendeu? Essa é a minha pegada contra a religião. Hoje não é uma mosca. Hoje é uma vespa. Próxima pergunta sua. Na sua crença, qual a origem do mundo, a finalidade da vida humana e qual será o final do mundo? Cara, na minha crença, não tem começo do mundo. Na minha crença, eu não acredito no começo do mundo. Eu sei que o começo do mundo se deu devido à explosão de várias estrelas que liberou componentes químicos no espaço. Esses componentes, por leis da física, gravidade, atração, calor, essas coisas, foram se juntando até que o mundo... E quando ele tava quase pronto, veio um meteoro grandão, bateu nele e saiu a lua. Enfim, eu não acho, eu sei. Eu não acredito nisso. Eu sei que é isso. E o final do mundo provavelmente será quando o sol esfriar. Tá? Nino, aproveitando o ensejo, queria te fazer uma pergunta. Os demons da Goetia se materializam de fato ou eu acreditei na piada? Observação, pegando carona no vídeo que você respondeu sobre a minha atualização dos quatro elementos. Abraços. Cara, existem lendas... É assim... A gente tem problemas na humanidade, né, cara? Porque todos os seres humanos gostam de contar vantagem. Tá ligado? Se você for homem, eu não sei se você é homem, se você for menino e vive no meio de meninos, eu vou chamar de standards, tá? Meninos comuns. Você sabe que todos os seus amigos contam vantagem dos feitos deles. Se você tá na adolescência, então, todos os seus amigos vão contar vantagem. Falar, ah, que eu peguei a mina tal, a mina que eu peguei não sei quando, era não sei que jeito, eu já peguei 36 meninas no fim de semana. Você sabe, você sabe o que é, né? Os magos também gostam de fazer isso, às vezes. Então, a gente nunca consegue saber se a materialização de fato rolou. Há algumas lendas que dizem que rola. Se eu não me engano, no próprio Clavícula tá falando que a materialização... Que a... A vinda do demon é uma materialização. Mas eu nunca vi. Eu também não participei de muitos ritos de goete ao longo da minha vida, assim. Então, eu não posso falar com propriedade. Eu também não sou... Eu não sou base de conhecimento nesse sentido, tá? Eu manjo de goete, eu já fiz rito de goete, eu fiz alguns ritos de goete. Mas eu não sou um mago da goete. Eu não sou um mago da goete. Então, eu não posso te falar com propriedade, tá? Mas eu acredito... Aqui é uma questão de fé. Eu acredito que não. Eu acredito que é mais uma... É mais uma interiorização. Eu acho que você sente de algum jeito. Sabe? Que nem você sente um guia de umbanda, um mentor do kardecismo. Aliás, umbanda e kardecismo também dizem que tem materialização de espíritos. Também nunca vi. E os casos documentados foram todos fraudados. E aí, Nino? Estava cá a pensar com meus botões. Teoricamente, nossos corpos emanam um certo tipo de energia que, assim como todas, podem interagir com as outras. Corpos do sexo masculino e feminino emanam energias diferentes? E se sim, no caminho de aprendizagem e da manipulação energética, homens e mulheres precisam de orientações diferentes? Já se deparou com uma situação parecida na Egon? Cara, na real, todos os corpos emanam energias diferentes. A minha energia é diferente da energia do Dedes, que é meu pai, por exemplo. Não sei se vocês notaram, mas eu tô resfriado. Todos os corpos emanam energias diferentes, cara. E é uma armadilha você imaginar que isso tem a ver com o sexo. Tá? Uma armadilha por quê? Eu caí nisso. Muitas vezes. Ah, eu não gostaria de falar isso, sabia? Não por nada, porque é um segredo, nem nada disso, mas é porque eu sempre erro. Eu tenho ido pro Sul fazer as aulas lá, e o Carlos com a esposa dele, beijo aos dois, tem me dado vários inputs, porque a área de estudo da esposa do Carlos tem a ver com o negócio de sexualidade, essas coisas, né? Identidade de gênero, essas coisas todas. Então eles têm me dado muitos inputs a respeito disso. Por quê? Porque tradicionalmente na magia a gente tem homem e mulher, masculino e feminino. Inclusive quando a gente tá falando de energia, a gente tem energia masculina e feminina. Então a gente tem energia positiva, masculino e feminina, negativa, masculino e feminina. Que na verdade, esse masculino e feminino não tem necessariamente a ver com homem e mulher. E a bateria tá acabando. Tem a ver com atividade e passividade. Que alguém um dia, por algum motivo, deu o nome de masculino e feminino. Então você tem energia positiva, passiva e ativa, negativa, passiva e ativa. A gente tava até discutindo no último final de semana que foi pra lá, Pra gente mudar essa terminação aí. Pra uma terminação que fosse inclusive mais coerente, né? Então eu tenho um certo medo de entrar nesse assunto e usar a terminologia errada. E acabar ofendendo pessoas que eu não quero. Tá? Porque se ofender quem eu quero, tudo bem. Mas eu não quero ofender quem eu não quero. Ofender você querer assim. Tá? Então eu não gosto muito de falar disso. Mas... Cada corpo emana energia diferente. Tanto em positividade, negatividade. Quanto em atividade, passividade. E isso não necessariamente tem a ver com o sexo. Com a identidade de gênero da pessoa. Tá? Ou seja, o Pablo Vittar, apesar dele ser o que ele é. Eu não sei identificar o nome. Eu não sei se é transgênero. Eu não sei, tá? Ignorância minha não é preconceito quanto cara. Eu não sei. Beleza? Mas o Pablo Vittar, sendo quem ele é, não necessariamente ele tem uma energia masculina que foi pervertida. Ou uma energia feminina que foi pervertida. Tal qual a Tammy Gretchen. Ou... Eu não sei o nome. Acho que é Tammy ainda, né? O Tammy Gretchen. Não tem uma energia que foi pervertida. Ou coisa assim. Tá? Inclusive o Pablo Vittar pode ter a mesma qualidade energética que a minha. Por exemplo. Entendeu? Eu quero dizer que não é a energia que faz o gênero. Ou a identidade de gênero. Sei lá. Espero que vocês tenham me compreendido. Espero que vocês tenham compreendido a minha ignorância na terminologia. Não tentei de ofender. Tá? Eu simplesmente não sei mesmo. Eu tô sentando com o Carlos lá. Com o Carlos Gretchen. E de verdade eu tô tomando uma aula com ele. A respeito dessas coisas. Mas ainda assim, pra mim, é muito complicado entender. Até porque... O Carlos... A esposa do Carlos, na verdade. Como estudiosa desse fenômeno. Ela tem uma visão que é diferente. Sempre me parece diferente da visão do todo. E eu sempre tento colidir as informações dela com as informações do todo. E aí eu me perco pra caralho. Então... Espero que vocês tenham entendido a minha dificuldade aí, tá? Querido EMS. Chegou a sua pergunta. Como se faz amarração? Você tá me enchendo os pacovacos esse negócio há meses, né? Não que eu queira fazer. Sou muito curioso sobre o assunto. Brother. Pela frequência de vezes que você me perguntou a respeito disso. Que é praticamente uma a cada dois dias. Eu tenho certeza que você vai fazer merda. Eu não tenho acho. Eu tenho certeza que de alguma forma você vai fazer merda. Tá? E eu fico muito triste com você por isso. Porque já não é... Eu não fiz um vídeo só falando sobre isso, não. Amarração é coisa de loser. Imagina aquele cara que você olha na escola. Porque eu imagino que você seja jovem. Você olha na escola e você fala... Puta, aquele cara lá é o mais loser da escola. Você tá abaixo dele. Por pensar em fazer uma amarração. Amarração é assinar atestado de incompetência. Por vários motivos. Primeiro, porque você é incompetente o suficiente pra não entender que você não precisa de ninguém pra ser feliz. Você tem que ser feliz sozinho primeiro. Segundo, que você é incompetente o suficiente pra chegar na menina que você gosta. Terceiro, porque você faz isso por medo. Terceiro, que você não tem nem coragem de levar um não. E perceber que a vida tem outras possibilidades. Você é tipo o tipo de pessoa mais baixa da cadeia alimentar. Beleza? Espero que vocês tenham entendido como é que se faz uma amarração. Nino, para iniciar o estudo do hermetismo, você considera que é melhor começar pela Tábua Esmeralda ou pelo Caio e Bailham? Outra questão é qual sua opinião sobre Franz Bardom ter sido preso sobre a construção de charlatanismo e como você classifica as obras dele do seu ponto de vista hermetista. Vamos lá! Primeiro, pessoa, você sabe o que é o cabalho? Eu não vou responder essa. Eu vou deixar você com essa pergunta. Você sabe o que é o cabalho? Você já chegou a dar umas apiadas, leu a introdução? Se você não fez, faça. Eu acho que você vai ter sua resposta aí. Se você não tiver sua resposta nisso, eu acho melhor você nem começar. Eu acho que você tem que ir para coisas mais básicas. Português, sabe? Qual sua opinião sobre Franz Bardom ter sido preso sob a acusação de charlatanismo e como você classifica as obras dele pelo seu ponto de vista hermetista? Cara, eu acho que Franz Bardom, assim como Eliphas Levy, é um ator de começo. É um ator para você... é tipo Paulo Coelho para a Wicca, sabe? É um autor que você lê no começo da sua jornada magista, para você começar a fazer perguntas. Eu sei que ele tem um vasto comentário sobre o hermetismo. As coisas que ele tem eu acho até bacana, mas eu acho que é uma obra bem de iniciozinho, assim. Eu acho que se você quer aprender alguma coisa hermetista, eu acho que você não tem que ler nenhum desses caras, viu? Para ser sincero com você. Eu li, mas eu acho que você tem que ler filosofia, filosofia de verdade, Platão, Aristóteles, Nietzsche, Kant, que são os mais famosos, pelo menos. Depois você vai falar um pouco sobre psicologia, sobre sociologia. Eu acho que o hermetismo está muito mais ligado à filosofia do que essas coisas aqui. Eu acho que quando você aprender a compreender a mente humana, você está no caminho do hermetismo. Entendeu? Depois você, sabe? De verdade, eu acho que esses autores aqui são de menos, assim. De verdade, não estou querendo menosprezar nem nada, não. É que... Qual que é o grande problema de autores como esses caras? Que eles, sim, eles deixavam um pouco do hermetismo, mas eles dão uma visão muito... Fantasiosa da coisa, né? Então, por exemplo, o Franz Bardot mesmo tem a prática, o hermetismo prático, alguma coisa assim, que ele dá alguns exercícios para os iniciados fazerem. Só que qual que é o problema? Toda obra magística, existem chaves para você decodificar aquilo. Se você não tem a chave, você não entende o que está ali, de verdade. Só que não é todo mundo que sabe disso. Então, você vai pegar a obra, você vai fazer o exercício, você vai ter algumas respostas para aqueles exercícios que não necessariamente são aquilo que você está tendo. Por quê? Porque o cérebro prega peças na gente, né? Então, você vai acabar se perdendo logo no começo. Então, eu acho que é melhor você ir para o outro lado, sabe? Vai no estudo natural primeiro, para depois você ir para o sobrenatural. Meu conselho para você, tá? Bom, é isso. 20 minutinhos, né, Todd? Hoje eu vou apertar o aparelho. Nossa, já estou até vendo. Ah, já estou até vendo eu amanhã de mau humor, com a boca doendo. Espero que vocês tenham uma ótima segunda-feira, uma ótima semana e tchau. Tchau.